Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo pra vocês de Rocket League E hoje, gurizada, eu vou aqui fazer partidas ranqueadas, né, faz um tempinho, já vou jogar 2v2 Hoje tô afim de jogar um 2v2? Eu tô com o meu carro normalzão mesmo, sem... Cara, eu nem mexi nele, tipo, eu deixei ele como tava ontem que eu fiz o vídeo lá das rodas Eu vou deixar ele assim mesmo, sem usar o console, faz muito tempo que eu jogo sem usar o console, tá ligado? Porque pobre é assim, quem não tem item tem que usar o console pra se sentir bem, né, manos? Mas enfim, mano, vamos aqui procurar as partidas de 2v2, já já eu volto, só vamos, mano Eu gosto desse mapa, é um mapa decente, tá ligado? Todo mundo de console, ok, ok O H-School, eu li meio que aí, show na hora E tem o Helper to Poe no outro time E o Arthur no meu time, ok, vamos lá, manos Todo mundo de console, essa bola aqui é minha, vamos ter aquele chute O cara vai errar aqui, hein? Opa, puxa é meu, hein? Ah, não peguei Trolei Ah, não passou por mim, mano Ah, maus, maus, maus O cara do meu time tá esperando um passe My bad Já começamos como? Trollando, né? Deixa que eu vou na bola Mano, esse carrinho tá tão bonitinho assim Eu gostei dele Sem a Fransole, tá legalzinho No outro time tá mais legal ainda No time laranja Ah, o cara bloqueou O cara bloqueou muito bem Pode ir, o cara não é time pelo jeito que... É, ele vai ir pro all drag? Chamou pro all drag, hein? Hum, o cara tirou Mano, olha esse kick, que troll Ah, ok, mano Deu hit lag no cara ali Deu hit lag, son Tá, vamos lá, mano Só... vai, pode ir, pode ir Só ficar de boas Opa, deu boa, hein? Hum Hum Vai Boa, mano Eu não sei se essa bola ia entrar Talvez ia, mas não tenho certeza Que bom que ele chutou, mano Nice, nice Vamos lá, já empatamos aqui Um na uno Os caras do outro time já tão meio que... Trocando... Pensagem Vai sobrar, vai sobrar Ah, não é que o cara errou mesmo? Vai Hum Meu Deus, mano Tô entendendo mais nada Pinch Push Ah, o push veio Ah, o push veio um segundo depois que eu passei ele Opa Vai Ah, não É, eu fiz merda agora Eu tô indo ao passo pro cara, mas óbvio que... Ele não ia estar esperando isso, né? Ué, mano Não tô entendendo mais nada essa partida O cara parou ali What the fuck Os caras do outro time já tão se xingando pelo jeito Tu Hum Olha isso, mano Vai Achei o cara do meu time... Ah, trolei Achei o cara do meu time tava aqui Boa Vai, vai Devolução, devolução Não Quer fazer uma tabelinha Mas tudo bem Tá, mano Essa partida aqui tá meio estranha, né? Ok, cara Meu time veio também Os caras tão se xingando, mano Quer dizer, não tão se xingando, né? Só se mandou mensagem Mano What the fuck Tira Boa Vai Nice, nice Tô aqui do lado Tô aqui do lado Ah, mano Quase, quase Será que essa bola ia entrar? Ah, mano Será que eu tirei o gol do cara? Não sei, não sei Tomara que não, né? Acho que ele quis passar pra mim Opa, gol Gol, mano Nossa Gol aqui de De tirada de bola 2 é 1, mano Já viramos Vamos lá Os caras tão trocando farpas Digamos assim Então fica mais fácil de jogar Não sei porquê Quando os caras começam A se xingar Entre aspas Eles começam a errar muito mais Isso é um fato, tá ligado? Isso é um fato Ai Aê, que bom que eu bloqueei, mano Porque o cara do meu time já tinha passado Se eu erro esse bloco Os caras ficam livres no gol Hum, só meter aquele bico Tô sem bush Nossa, o cara errou O cara errou Pegar o bush aqui De boa Nossa, que Caralho Que chutão, mano Folaço Que chutaço Eu só vi que deu no travessão E entrou ali Deixa eu ver isso É, tava ali Nossa, mas chutou muito bem Chutou muito bem 3x1, mano Nice, nice Já, já viramos aqui, né? 3x1 Estamos com um gol de vantagem Agora fica mais Tranquilo O cara não veio Sabia, mano Quando eu vi que ele deu fake Já tava Muito tarde Pra eu frear o carro Não, ok Acaba Isso que é mini Nossa, mano Quase que rolou o gol ali Opa Fake Ah Podia cair no fake, né? Quase, quase A partida tá mais tranquila Não sei porquê Mas a gente só tá no ataque Praticamente Dominar aqui Ok, ok Isso aí é minha Vamos levar pra o drag Vamos levar pra o drag, hein? Vamos lá Um fake, fake, fake Não Ok Funcionou Funcionou, mano Valeu O cara ia defender, mano Tentei dar um fake nele Só que aí depois Eu vi que ele Percebeu o fake Eu tentei jogar no canto Direito dele, mano Mas não rolou O cara, na real O cara ia atirar O outro que chegou E meteu o gol contra Enfim 4 a 1, mano Só vamos Deu certo esse Bola drag Consegui dar o toque O cara tirou Bloquei, bloquei, bloquei Aí é nice Consegui o bloque O bom bloque Vamos voltar aqui Pegar o bush Ficar mais Tranquilo Ok O cara errou Nossa Que chute estranho Que eu dei agora Ah, o cara tirou de mim Não sei nem como Mas o Arthur Está sempre ali Pra pegar, né? Opa Tem só aquele bico Vou pegar um pouquinho De bush O bush que me Ok 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 Vou até mandar um Sorry aqui, mano Porque Eu acho que eles Estão trollando já É, o cara está trollando ali É, é Enfim, mano 5 a 1 Acho que os caras Já abandonaram ali Do outro time Será que eles vão dar forfeit? Não, não deram forfeit Mas, ok Não deixa, não deixa Ah, quase GG, mano GG É, os caras abandonaram Não sei porque não deram forfeit antes, né? Mas, enfim Ganhamos aqui 5 a 1 É, mano Quando os caras começam a se xingar Nunca dá certo a paradinha, né, mano? Enfim Ó, o Arthur era diamante 3 Jogou muito bem Beleza, mano Vamos aqui pra próxima partezinha, né, mano? Ganhamos aqui a primeira Tomara que a gente ganha a segunda também Só vamos Aí eu pensei que era Mas Não era Ó, agora todo mundo do PC Antes era todo mundo do PS4 Do Xbox Sei lá Agora Todo mundo é da Steam, né, mano? E caímos o time laranja Olha que meu carrinho bonitinho Eu achei ele tão bonitinho Nesse time aqui Que nem Hum Ah, mano Foi bom Foi bom passe E eu não tava esperando Sinceramente Achei que o cara do meu time ia ir sozinho Lá pro gol Boa Sem bush Nossa, que chute merda Eu devia ter dominado aí Sei lá Ter feito outra coisa Mais interaxante O cara vai vir O cara não veio Ok Porra, o cara Tô ouvindo a maldade Aqui na explosão Nice, mano Nice Esse jogo aqui tá praticamente Seminha Block Nossa, o cara me tirou Muito certinho Ó, vai lá Vai lá Nossa, olha o Lucas O Lucas tá embrasado Quase Quase, quase Tá ok, mano Esse jogo tá full É o drag É isso mesmo? Tô entendendo mais nada Poxa Ah, mano Que merda que eu não tô com boost Tá o pinch aqui Quase Vou ter pressão Block Nossa, que block Pegar o boost Pegar o boost Ok, o cara errou Vai lá, Lucas Não Não Eu quase fiz um gold block aqui Não sei como não entrou What Nossa, mano Tamo na pressão Deixa esse comigo Ô, louco Não entendi esse kick Mas ok Ah, não, mano Deixa Ai, ai Agora ferrou Eu e ele fomos na bala Ai, não deu Não deu em nada Ó, mano Os caras tão full drag Não tô entendendo Deixa comigo Ai, ai O que que tá dizendo? Se fode aí, vagabes Vai, Lucas Confia Nice Nice Ó, o cara até explodiu Ah, o cara errou Aí, ai, ai Aí tu me deixa confuso Pô O cara não foi? Ok Me tem a bicuda Tá na passe pro Lucas Ah, não deu Não deu Eu deixei escapar demais Voltar o mais rápido possível Tamo na pressão Tamo jogando bem O Lucas tá jogando muito bem Boa, boa Eu meio que confiei nele Mas não confiei ao mesmo tempo Tá ligado? Eu só fui pra Precaução Mas Agora é gol Nice, mano Nice O cara não teve nem O goleiro nem se mexeu ali Chutei no contrapé dele Great pass, mano Belo passe Vamos lá Finalmente saiu o gol, né Depois Ô, louco Nossa O cara não foi no kickoff Até me caguei aqui E tem a bicuda? Tô sem boost O cara tirou As partidas Estamos Muito nice Shores Deixa comigo Vamos só dominar aqui Ah, não Pegou o boost Ah, agora eu tô sem boost Fudeu De boost Ó, ainda tirei do cara Não sei nem como eu tirei Mas tirei Aí o boost veio Agora fica mais tranquilo Pra nós, né Ok Hit lag Hit lagson Ah Quase Quase que deu Um passe O que os caras What? Ah, quase tirei dele Se eu consigo tirar dele Ia dar bom Ia dar bom Ok, mano Ok Vai, vai, Lucas Vai que é tua Vai que é tudo tua Meu garoto Mano O que que tá sendo Essa partida, cara Eu tô bugado Tô bugado Ah, o cara Tirou bem de mim Mas o Lucas tá lá, né Mano O Lucas tá Tá jogando Demasiado, né Boa Esqueminha Não, mano Por que que o chute Saiu tão cagado assim Ah, rapaz Cegou isso Ah, o chute Saiu muito cagado Não sei como Boa Ah Não Ok, o cara errou O passe do Lucas Não Fudeu Tirar aqui pro lado Ok Vai lá, Lucas Vai, Lucas Se tu conseguir Tu Vai ser gol Caramba Que golaço Nice Mano Mano Eu mandei o passe De propósito Mas eu não achei Que ele ia fazer Esse gol, não Olha só o toque Do garoto Que golaço Que golaço Namorar Vamos lá, mano Trinta e sete segundos Ah, ok Os caras deram forfeit GG, então, mano Duas vitórias aqui Pro vídeo O Lucas jogou muito bem Essa partida Você é louco, mano Eu nem vi Se eu tinha upado Na de antes Acho que eu Upei na de antes Ah, não lembro Eu sei que eu tava de visão 3 Antes de começar a gravar Mas enfim, mano Ganhamos aqui As duas partidas Gostei aqui De jogar com O que tem isso Em alfa console, tá ligado Porque fazia tanto tempo Que eu não jogava Sem usar alfa console Que até esqueci Como é que é o carrinho padrão, mano Mas enfim, mano Se você não gostou Não esquece Deixou aquele like Que me ajudou demais Deu dois jogos muito bons Aqui, deu duas vitórias Bem de boas até E é isso, mano Se você gostou Como eu já falei Deixa o like Se inscreve também Se você não é inscrito E é isso, mano Aquele abraço Valeu E eu fui